Gestão, né? Foi o que o Fernando Holliday falou, ela precisa ter no mínimo, a pessoa precisa ter no mínimo uma experiência na gestão, na área pública. Marcela, quer fazer um comentário sobre isso? Com relação ao pilar profissional, é muito importante, né, o esporte, né, na área da saúde. Aumenta o desempenho intelectual do empregado, do trabalhador, né, ele se torna mais produtivo, principalmente quando se torna um hábito. Exatamente, eu quero, vamos mudar a pauta um pouquinho, que eu quero falar de Gonçalves Dias. Nelson Cobaiacho, eu vou começar com você falando do GSI, porque Gonçalves Dias, pra quem não sabe, foi chefe da segurança do então eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas de fato quem é Gonçalves Dias? O Gonçalves Dias tem um histórico aí de confiança do presidente Lula e não poderia ser diferente. Esse gabinete, né, de segurança institucional, ele tem um status de ministério, apesar de não ser um ministério, mas que depende de muita confiança. Porque é quem garante a segurança do presidente, da família do presidente, das pessoas que caminham junto com o presidente. Agora no governo Bolsonaro, quem desempenhou essa função do começo ao fim foi o ministro, o general, aliás, Heleno, né, que desempenhou essa função. E do começo ao final, o que mostra a confiança que o presidente Bolsonaro tinha sobre ele e que agora, aparentemente, o presidente Lula vai ter com o Gonçalves Dias, né. A segurança institucional, que a gente já começa a ver aí trabalho desse gabinete, ainda que na transição, especialmente agora para o dia primeiro, Rodolfo. O GSI futuro já está trabalhando para essa aposta que vai acontecer no domingo. Holiday, o Gonçalves, então, parece ser um bom braço direito do Lula. É, de fato, o Lula está se cercando daquelas pessoas que, dentro das Forças Armadas, representam a ala, digamos, mais progressista, a ala mais à esquerda, ou pessoas que, de alguma forma, demonstraram lealdade a ele ou ao PT ao longo desses anos em que eles estiveram no governo. Porque isso realmente é uma coisa interessante. Às vezes, a gente, de fora, enxerga as Forças Armadas como uma coisa homogênea, única, sem diversidade própria. Mas ela tem as suas diversidades, assim como todas as instituições, né, assim como a Polícia Federal, assim como os ministros do STF também, cada um tem a sua linha de atuação. E ele escolheu para o GSI, evidentemente, alguém que é da sua confiança. Porque esta é a função do GSI, em resumo, assim, a grosso modo, é a proteção do Presidente da República e a Presidência da República. Ele responde diretamente ao Presidente. Então, colocar alguém que você tenha dúvidas sobre a sua capacidade ou sobre a sua confiança poderia gerar problemas ali durante a gestão. Com certeza. Quer acrescentar alguma coisa, Dani, sobre o GSI? Olha, é interessante que, em um determinado momento, o Lula chegou até a cogitar extinguir o GSI. Ter algum ou outro órgão ali que ele pudesse conseguir a sua segurança, mas parece que optou por manter, né, muito sábia a decisão. Imagino que seria apenas trocar de nome se ele fosse fazer alguma coisa. Mas, de certo, ele conseguiu, ele pegou ali um nome que deve ser, com certeza absoluta, da sua confiança e que precisa ser. Não pode ser de outra forma, porque, afinal, vai cuidar da segurança do Presidente. Olha, ainda falando dos ministros, o governo Lula terá nove partidos e onze ministros sem atuação partidária nos 37 ministérios. O PT, claro, lidera esse ranking, com dez nomes na futura esplanada. MDB, PSB, PSD e União Brasil terão três ministros cada. Enquanto PDT, PSOL, PCdoB e Rede Sustentabilidade emplacam um ministro cada. São nove partidos aí, Fernando Holliday. É, isso aí demonstra, né, o Lula que vai usar a mesma tática de governo que ele usou em todos os outros governos, inclusive que a Dilma usou ao longo de todos os outros governos. Quer dizer, agora que você não tem mais o orçamento secreto, a moeda de troca principal, claro, acaba sendo náculos do orçamento, para onde esse orçamento vai, mas também a troca de cargos, postos-chave. Esses são os ministros. Evidentemente que os ministérios são aqueles que mais chamam a atenção, porque tem lá uma pauta específica, um nome, etc. Mas muito em breve começará a se discutir o nome dos presidentes das estatais, né? Por enquanto nós já temos os nomes ali das principais, né, BNDES e da Petrobras também, nós vamos ter a nomeação muito em breve, mas nós ainda temos a presidência dos Correios, por exemplo, que está tendo ali uma discussão intensa sobre a sua presidência, a gente ainda vai ter a discussão sobre os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e lá na frente, quando acabar o mandato devido à independência do Banco Central, nós também vamos ter a discussão daqui a dois anos, se não me engano, sobre o presidente do Banco Central. Então ainda tem muita água para rolar e muitos nomes para vir, e muita gente do Centrão para acomodar. Olha, você falou em Centrão, vou pegar a carinha e vou perguntar aqui para o Nelson Kobayashi, sobre essa frente ampla, a gente deve se contentar com essa frente ampla que veio? É, foi tanta promessa na campanha eleitoral, né, Rodolfo, que agora está difícil de acomodar todo mundo. E o pessoal parece que nunca fica satisfeito, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que o União Brasil, apesar de ter aí dois, três ministérios agora nessa nova composição, anunciou que não vai fazer parte da base aliada do governo no Congresso. Por quê? Porque esses ministérios que ficaram com a União Brasil, aí a gente pode falar do Ministério do Turismo, a gente pode falar sobre o Ministério das Comunicações, não contentaram aí, eles não estiveram a contento e eles querem algo mais. Então quando a União Brasil vem e fala que não vai fazer parte da base aliada no governo, é para falar o seguinte, olha só, não estou satisfeito, governo Lula, me dá mais alguma coisinha aí, talvez nas estatais, né, Rodolfo, para eu poder te apoiar. O que significa não fazer parte da base aliada? Significa que a gente não vai votar a favor com o que o governo pedir de uma maneira tão fácil, vai se fazer um pouco mais difícil aí para votar com o governo no Congresso. Então pode esperar nas próximas semanas aí, nos primeiros dias de governo, a União Brasil vai aparecer em algum outro lugar para fechar de vez esse combinado com o governo petista como base aliada. E é muito interessante que a gente esteja falando isso, Rodolfo, só para encerrar aqui esse trecho, que a gente está vendo a União Brasil participando do governo petista. A União Brasil, a gente precisa lembrar aqui que a União Brasil era o Democratas e o PSL, que eram partidos de direito, o partido do Bolsonaro de 2018, né? A gente não poderia imaginar, quando a Dani se assustou aqui, com a possibilidade da Simone Tevich daqui a algum tempo ser opositora, né? A gente lembrou do Alckmin, e agora até a União Brasil está namorando aí, daqui a pouco vai noivar e casar. Olha, eu quero falar com as mulheres que estão nessa mesa aqui, com as mulheres que estão em casa também, porque mulher em festa de criança é mais educada. Homem não, homem em festa de criança é guloso. Vamos lá, vou lembrar de quando eu era criança aqui, que minha mãe fazia aquele bolo gigantesco, que tinha mais gordura do que qualquer coisa, aquele bolo. É glacê. Só que na hora que a gente ia repartir aquele bolo, o primeiro pedaço, para quem que vai, não sei o quê, todo mundo ficava de olho no primeiro pedaço. O primeiro pedaço é o mais desejado até hoje. A analogia com a política, o primeiro pedaço não veio para a Simone Tevich. Ok? Foi para outra pessoa, foi para o mais querido. Normalmente você dá, o primeiro pedaço, gente, o primeiro pedaço é de fato o pedaço mais político que você pode dar para alguém. Se você quer ter amizade, você quer refazer alguma união com alguma pessoa, você vai lá dar o primeiro pedaço de bolo para ela. É assim que funciona. Mas, mas, tem sempre aquele esgulosão que fica ali na sua festa, que é no pedaço maior. Aí você dá um pedacinho de bolo e fala, toma isso aqui para você? Então, ele chora, fala, bom, me dá um maior, meu. É exatamente o que está acontecendo na política. Eles não estão se contentando com o pedaço de bolo que foi dado a eles. Não estão. Olha aí a Marina Silva. Talvez é a pessoa mais feliz desse ministério. Talvez é a pessoa mais feliz entre todos eles aí. Nem o Lula está tão feliz com esse anúncio que foi feito. Até quando ela vai durar aí, Rodolfo? Eu espero que muito. Eu torço por essa senhora. Eu torço muito por essa senhora. Ela está muito feliz, sabe? É esse primeiro pedaço. Você vê dessa forma também? Você entendeu a minha analogia? Olha, eu entendi. Na sua festa de aniversário tinha alguém que reclamava dos pedaços de bolo? Não, não tinha ninguém. E na minha sempre teve. Não, não, não. Na minha não. Mas, Rodolfo, eu vejo assim, o que ocorreu com todo esse atraso? São as negociações. O primeiro pedaço de bolo foi para aquele que falou, olha, não negociou. Está aqui Fernando Haddad, outros ministérios ali que foram colocados. Só aqueles que inegociáveis. E depois entrou toda a negociação necessária. Principalmente agora na reta final com o MDB e com o União Brasil. E aí é que ficou toda a disputa. Mas você falou sobre a questão das mulheres em si. Quando nós vemos como ficou o quadro de mulheres no ministério, no primeiro escalão, segundo escalão, nós vemos que, obviamente, o PT não coloca em prática todo aquele discurso que se coloca sobre paridade de gênero, de mulheres tendo o mesmo peso que os homens dentro de um arcabouço de liderança. Quando a gente vê o segundo escalão, principalmente ali, quase não tem. Então, a inserção e a inclusão de mulheres e negros não é o forte do PT, apesar de todo o seu discurso. Como a gente bem sabe, eles têm mais discurso do que ações em si, daquilo que eles prometem e que eles indicam para a população. Vivem de ilusão. Marcelo, ele prometeu na campanha de governo que ele teria a maioria de mulheres no seu ministério. E ele anunciou. De fato, nós temos mais mulheres do que homens nesse ministério. Você acha que algumas dessas mulheres aí correm por fora para presidir alguma das estatais? Nós temos aí, ó, Correios, Petrobras, o BND10 já foi anunciado, né? E Banco Central. Você acha que alguma dessas mulheres que foi anunciada aí pode entrar nessa lista ou não? Olha, Rodolfo, é difícil dizer, né? Mas a minha visão, acho que não. Holiday. Vou passar a pergunta para você, porque essa estatais está vindo aí. E a carreta furacão chegou. A carreta furacão chegou. Pois é, Rodolfo, realmente o que a gente vê é que haverá ao longo do governo Lula toda uma negociação em torno desses cargos, digamos, entre aspas, escondidos, né? Porque o que a gente olha nos ministérios são cargos ali de ministros que vão ganhar... Agora aumentou o salário, né? Acho que inicialmente 36, depois lá na frente... 46 mil reais. Exatamente. Mas nas estatais essa não é a lógica, tá? As estatais, elas não se submetem a esse teto de aumento. Um diretor na Petrobras pode chegar a ganhar 60, 70, 80, 90, 100 mil reais. Porque ela é uma empresa. Ela não é um ministério. A mesma lógica se aplica aos Correios. A mesma lógica se aplica às inúmeras estatais espalhadas pelo país e que são as chamadas autarquias, ou seja, elas têm uma liberdade maior para colocar ali os salários dos seus diretores, dos seus conselhos e do seu próprio presidente. E por que isso? Porque ela também acaba recebendo, muitas vezes, como é o caso da Petrobras, investimentos externos. E ela tem também investimentos privados nacionais. E isso acaba ampliando ali o leque de possibilidades e o leque de cargos à disposição para esses partidos. Então, evidentemente que pode acontecer de alguma dessas mulheres vir assumir algum desses postos, mas é possível, eu diria mais do que possível, é muito provável que esses partidos acabem exigindo inacos maiores dessas empresas ao longo dos anos. É isso, Daniela? Ah, eu concordo plenamente com o Holiday. Vai começar, como você diz, a carreta furacão vindo aí para as estatais, órgãos da administração direta e indireta. Então, o PT vai ter todo um arcabouço ali para conseguir atrair ainda mais aqueles que estão indecisos dentro do Congresso para apoiar ou não as pautas do governo. E o PT está disposto, assim, a entregar o que for preciso. É só um detalhe bem curtinho, Rodolfo. Vou falar sobre esses estatais com você, tá, Nelson? Mas, por favor, Holiday. Só um cumprimento, uma curiosidade. O salário atual do presidente da Petrobras é de R$ 116 mil. Que maravilha, né? R$ 116 mil. Dá para a gente comprar uma picanha, não dá não, né? Dá sim, dá. Ok. Mas agora são 15 horas. Repita, Rodolfo. Três horas da tarde no Popular. Nelson, estamos falando das estatais. Eu estava falando para você que R$ 100 e quanto, cru, cru? R$ 116 mil. R$ 116 mil. Dá para fazer um churrasquinho, né, Orlando? Não, lá em Bastos. Nada. O que é isso? Por isso que mudaram a lei das estatais, né? É. Eu queria falar com você, Rodolfo, sobre agora, exatamente sobre isso que a Dani falou. Sobre a mudança na lei das estatais. Que veio aí na segunda quinzena de dezembro. Passou, ninguém discutiu muito, né? Passou meio aí desapercebido. Mas que faz toda a diferença agora na continuação dessas negociações. Porque o quadro geral dos ministérios está formado. São 37 ministros e pronto. Mas o governo vai ter agora, com a mudança na lei das estatais, mais de 500 cargos para nomear, Rodolfo. Mais de 500. São mais de 270 vagas em diretorias executivas e mais de 315 postos em conselhos de administração. Todos muito bem remunerados aí. Com valores que o cidadão trabalhador médio não tem muito acesso. E isso veio em dezembro, agora na segunda semana, com o pretexto de colocar o Aloysio Mercadante no BNDES. Foi com esse argumento que o presidente Lula pediu aprovação no Congresso. Mas a gente já tinha comentado aqui, Rodolfo, você se lembra? Que era só um pretexto mesmo. Porque, na verdade, não era para o Aloysio Mercadante. Se o Lula quisesse, teria colocado o Mercadante em cargo até de ministério e muito mais próximo a ele. E de alto escalão também. O pretexto foi para que gerasse a abertura de vaga para esses 500 cargos. E agora com um detalhe muito importante. Com uma flexibilização de possibilidade nas nomeações. Porque a lei das estatais, isso é importante saber, de 2016, tinha um critério muito rígido para nomear alguém. Não era assim, vou nomear um deputado para ser diretor de uma grande estatal. Tinha um prazo de três anos, uma carência. A pessoa tinha que estar três anos fora de um cargo parlamentar importante para ser nomeado em uma estatal. Agora não. Agora o deputado faz um combinado, o partido faz um combinado e coloca lá a pessoa com uma carência de 30 dias. Ele dá umas férias lá para o seu parlamentar, fala, vai dar uma passeada esses 30 dias. E quando você voltar, você já volta diretor de uma grande estatal. E aí a gente tem um vasto número de indicações depois para fazer nesses conselhos de administração. Infelizmente está aí um cabideiro de emprego gigantesco. A gente está reclamando do aumento de número de ministérios, né? Mais aí, agora 37 ministérios, de 21 para 37. Mas imagine agora mais de 500 cargos que vão ser nomeados pelo PT sem muito critério técnico, mas com muita indicação política, Rodolfo.